É isso aí meu povo, mais um vídeo, tô aqui no bairro Cléreston Andrade, venha comigo até o centro, vamos dar um rolê na cidade de Paulo Afonso, Bahia, capital da energia, Paulo Afonso na Bahia. Um abraço pra minha amiga Jair Leite Salvador, é a primeira que interage comigo no meu canal, os vídeos mais recentes, minha amiga Jair Leite Salvador, Bahia, um abraço minha amiga, continua interagindo comigo, comentando nossos vídeos, um abraço, Jair Leite, é de Paulo Afonso, mas tá morando em Salvador, Bahia. O meu amigo Alberto Pereira, é isso aí, também comentou meu vídeo aqui, um abraço pro meu amigo, meu amigo, meu irmão Alberto Pereira, comentou nosso vídeo, é isso aí, estamos juntos. Um abraço pra vocês, tô indo na capital da energia, Paulo Afonso, Bahia, no centro, aqui é a capital da energia, Paulo Afonso na Bahia. Um abraço pra vocês, pessoal de Salvador, meu amigo Alberto Braga, também, né, Alberto Braga, meu amigo Alberto Braga, de Salvador, Bahia, Gilmar Alcântara, né, também, Gilmar Alcântara, é de Salvador Gilmar Alcântara, fala a cidade que vocês moram, tá bom, Alberto Pereira, meu amigo, fala a cidade que você tá morando, pessoal de Paulo Afonso, tão morando em outra cidade, sempre tão comentando os meus vídeos, a palavra certa é gratidão, obrigado por todos que já são inscritos no meu canal, todos que acompanham o nosso trabalho, tá bom, Wilson Rosal, também, de Salvador, na Bahia, minha irmã Elisa de Souza, tô com saudade, a minha irmã, tenho certeza que sempre tá assistindo meus vídeos, né, só que tem vez que não dá pra ela comentar, ela já falou pra mim, um abraço, minha amiga, minha irmã, Elisa de Souza, morou muitos anos em Paulo Afonso, agora mora em Salvador, na Bahia, o Wilson Rosalvo, também, meu amigo Wilson Rosalvo, é de Paulo Afonso, tá morando em Salvador, na Bahia, vem ter o Jefferson, Jefferson de Oliveira, tá morando em Camaçari, Bahia, muita gente de Paulo Afonso, que mora em outra cidade, né, a palavra certa é gratidão, obrigado por vocês, que sempre acompanham o meu trabalho, assistem os nossos vídeos, e estão sempre comentando, é isso aí, vamos dar um rolê na cidade de Paulo Afonso, Alfonso, é isso aí, é isso aí, meu povo, Avenida Apolônio Salles, aqui pra vocês, tá bom? A prefeitura aí embaixo, né, vamos embora, metendo marcha, ronda, prefeitura aqui embaixo, Avenida Apolônio Salles, cartão postal da cidade, Avenida Principal da Capital da Energia, Apolônio Salles, vamos embora, e a Getúlio Vargas, né, emenda uma com a outra, o centro de Paulo Afonso pra vocês, tá certo? É isso aí, meu povo, cadê a minha amiga Lourdes Melo, sempre comento meu vídeo, Lourdes Melo da Rua Alto Novo, esposo Vanderlei, aquele abraço pra minha amiga Lourdes Melo, a Helena da Rua São Pedro, né, Helena Maria, um abraço também, Helena, Maria, Socorro Espitalete, de Paulo Afonso, mora em São Paulo, minha irmã, minha amiga, Socorro Espitalete, um abraço pra vocês, tá bom? É isso aí, meu povo, continue comentando os meus vídeos, faça como José Ricardo Pereira, é o Ricardo, um abraço, meu amigo, Ricardo, estamos juntos, tá certo? Maria Socorro, cadê a Maria Socorro, de Paulo Afonso, tá morando em Serra Talhada, um abraço, minha irmã Maria Socorro, é isso aí, meu povo, de perto e longe, cadê o José Índio, o Índio Mototáxi, meu amigo, o Índio Mototáxi, sempre está comigo comentando o nosso trabalho, José Ricardo, comentou meu vídeo, um abraço, é José Ricardo, Maria Socorro, tá morando em Serra Talhada, mas é de Paulo Afonso, a maioria das pessoas que assistem o meu vídeo é de Paulo Afonso, mas mora em outra cidade, cadê Cláudio Gomes, Cláudio Gomes, de Paulo Afonso, tá morando em São Paulo, Constantino também, meu amigo Constantino, que está morando em São Paulo, capital, Léo Miller, cadê o Léo, Léo Miller, meus amigos, sempre interagem comigo, já estou aqui no centro, centro da capital da energia, que é o posto de gasolina aqui, né, do centro da Sinada, tá certo? Estamos juntos, meu povo de perto, meu povo de longe, comenta os nossos vídeos, aquele abraço para vocês, que está sempre comigo, interagindo, é isso aí, meu povo, cadê a Vânia, a Vânia, né, de Monteiro, na Paraíba, estamos juntos, meu povo, comenta, deixa aquele comentário, faça com o meu amigo, Valdemiro Moreira, de Palmas, Tocantins, comentou meu vídeo aqui, um abraço, um abraço também para o Cícero Soares, meu irmão, meu amigo Cícero Soares, né, Claudete, olha aí, pessoas novas, Claudete Santos Silva, um abraço, um abraço, Itabirito, Minas Gerais, é de Paulo Afonso, do BTN2, mas está morando em Itabirito, Minas Gerais, um abraço, Claudete Santos Silva, Francisco de Assis, meu irmão, meu amigo, obrigado por comentar o meu vídeo, sejam bem-vindos vocês de Paulo Afonso, que moram em outra cidade, aquele abraço, fala a cidade que vocês estão morando hoje, tá bom, faça como minha amiga, Claudete Santos, do BTN2, está morando em Minas Gerais, um abraço, também a Jaira Leite, comentou outro vídeo aqui, a Jaira Leite, é de Paulo Afonso, está morando em Salvador, Bahia, é isso aí, comenta os nossos vídeos, interaja conosco, comentando e falando da cidade que você está morando hoje, vocês que são de Paulo Afonso, acompanhando o meu trabalho, tá certo, é isso aí, estamos juntos sim, meu povo de perto, meu povo de longe, é isso aí, cadê vocês, não esquece de comentar, deixar o like, aqui falar a cidade que está morando hoje, né, cadê o Cosmo, Cosmo Soares, meu amigo Cosmo Soares, Micaela Lacerda, um abraço, ela mora em outra cidade, mas é de Paulo Afonso, né, ela quer que mostre a rua Padre João Evangelista, um abraço, eu fiz um vídeo recente na rua Padre João Evangelista, tá no canal, tá bom, é isso aí, meu povo, um abraço pra Micaela Lacerda, é isso aí, Helena Maria, comentou meu vídeo, Jaira Leite, Fátima Moreira, tá morando em Senhor do Bom Fim, Bahia, é de Paulo Afonso, mora em Senhor do Bom Fim, é isso aí, meu amigo, meu irmão, aqui, deixa eu ver o nome dele, comentou um vídeo, fez um comentário grande aqui, né, meu amigo, Aparecido Paz, comentou meu vídeo, seja bem-vindo, inscreva-se no nosso canal, ele fala, tudo bem, Delclerce, o Pedro, a paz do Senhor, querido, pedido, por gentileza, gravar no bairro do rodoviário, a quadra, o campo, indo para a rua Olinda, todo o trajeto, sair de Paulo Afonso, fazer uns 22 anos, atualmente, moro em São Paulo, gosto muito dos seus vídeos, Deus abençoe grandemente, sua vida, sua família, que possa, possa crescer com o canal, obrigado, meu irmão, meu amigo, Aparecido Paz, né, Silva, um abraço, meu irmão, no canal já tem vídeo do bairro rodoviário, minha irmã, porque eu trabalho direto, tá bom, eu faço esses vídeos, por acaso, mas se der, nós vamos lá no bairro rodoviário, meu amigo Aparecido Paz, Silva, aquele abraço para você, tá certo, canal que mais cresce, hein, Paulo Afonso, é o canal Delclerce e o Pedro, vou finalizar esse vídeo aqui, tá bom, já estou finalizando, seja de perto e longe, interagem comigo, comenta o nosso vídeo, falar a cidade que está morando, João Castiado, olha aí, meu amigo João Castiado, Claudiano Henrique, Silva, um abraço, meu amigo João Castiado, Cosmo Soares, meu amigo Moisés Soares, de São Paulo, Roberto Luiz, um abraço para o Roberto Luiz, Maria Lima, olha aí, Maria Lima, aquele abraço, tá bom, todos vocês que estão comentando meus vídeos, aquele abraço, Maria Lima, José Índio, o Índio Mototáxi, Roberto Luiz, Maria Lima, é isso aí, um abraço para o meu amigo Antônio Francisco, de Bom Jesus da Lapa, Antônio Braga, de Santamaro, né, na Bahia também, aquele abraço, meu amigo, meu irmão, Irivan Souza, Irivan Souza, comentou meu vídeo aqui, um abraço, Irivan, fala a cidade que você está morando agora, é de Jane Nascimento, é de Paulo Afonso, está morando em Ribeirão Preto, São Paulo, ela é do bairro Vila Nobre, mas está morando em Ribeirão Preto, aquele abraço, estamos juntos, tchau, tchau, inscreve-se no canal, você de perto, de longe, Antônio LT, meu amigo de Garanhuns, Pernambuco, Antônio LT, tchau, tchau, meu povo, inscreve-se no canal, deixa o like, é isso aí, finalzinho do vídeo, meus amigos, meus irmãos, Alberto Pereira, né, muita gente, tchau, tchau, até o próximo vídeo, quem não inscreveu ainda, inscreva-se, deixa o like, deixa o joinha, estou aqui no bairro Prainha, finalizar esse vídeo para vocês, tá bom? É isso aí, a palavra certa é gratidão, obrigado, meu povo, aquele abraço, vocês moram no meu coração, fala a cidade que vocês estão morando hoje, para mim, mandar aquele abraço, tchau.